E aí meus amigos, tem chevetezinho aí, chevetezinho tá à venda, é um chevetezinho 93, 93 chevetes, a gasolina, troca em moto, troca em gado, troca em tudo, certo? O pneuzinho tá novo, o pneu dele, sim novo, o pneu também tá novo, tá faltando aqui um, o negócio tá achado, certo? O que é? A frente dele aqui é, é uma relíquia, viu? Esse aqui é uma relíquia, o chevetinho aqui é uma relíquia, certo? É uma relíquia mesmo aqui, ó, ó, isso é uma relíquia, temos aqui também, ó, a lateral dele aqui, ó, você tá vendo a lateral dele, ó, rodinha, tem um, um arranhãozinho aqui, ó, vocês tão vendo aqui, ó, um arranhãozinho, certo? Aqui dentro dele aqui, ó, tá bem conservadozinho dentro, ó, banco, ó, painel, ó, É, é um cheveto 93, é gasolina, certo? Chevetinho top, viu? Dentro do banco, ó, chevetinho pra quem gosta de, de coisa antiga, tá aqui, viu? Certo? Tá aqui, troca em moto, troca em carro, aliás, troca em gado, troca em tudo, viu? Chevetinho top, falou, meus amigos.